Véio, não sei mais nem se eu sei gravar E aí gente, começando mais um vídeo aqui no canal Depois de tantos meses, eu acho que já faz um... Dois meses que eu não gravo aqui Tô achando muito estranho esse monte de luz aqui E eu aqui falando com o celular Volta pra realidade, cara, bora gravar É, Mari Véio Tô gravando um vídeo porque meus amigos Tô me cobrando tanto que daqui a pouco eles vão me bater Tipo, ah, isso não vai ser mais meu amigo porque só não gravar vídeo E eu tô com meu cabelo assim porque eu fiquei com preguiça De fazer chapinha, eu falei, ah, vai assim Nesses dois meses que eu tô sem gravar pra vocês Qualquer pretesco é desculpa pra mim não gravar Aí eu falei assim, não, eu vou gravar com o cabelo enrolado Porque senão eu ia falar, ah, eu vou fazer chapinha Aí até eu terminar a chapinha eu não ia mais querer gravar, entendeu? Calma aí gente, que esse notebook aqui é três dias pra ligar Mas enfim, nesse vídeo vai ser minhas pre... Minha... Vamos voltar pra ainda gravar vídeo, por favor Que a edição vai ficar longa É isso aqui, tá? Pra ficar três horas editando Nesse vídeo vai ser os funk que eu tô escutando Tem os funk antigos? Tem os funk antigos Se eu falar pra vocês que eu não tô mais escutando funk que nem antes Ninguém vai acreditar, mas enfim, acontece Eu vou começar com uma música bem suave Porque aí é o tempo da minha mãe sair do vídeo Porque se eu começar na putaria Minha mãe vai... Tá? Tô tomando um soco no meio da cara A primeira música é MC Capella, MC Dom Juan Forte abraço Agora você tá querendo me trombar Várias mensagens mandou no celular E se eu não respondo você quer brigar Uma segurada na sua carência Tá na agonia, tá me agonizando Mas eu já vinha te avisando Quem não dá assistência perde a preferência Agora que eu já segui o baile Eu aqui fingindo super que conheço a música Conheci ela ontem Véi, eu amava usar minha juju Nas minhas playlists E eu fiz a questão de quebrar, véi Isso? Não dá nem pra usar mais A próxima música é MC Leleu É uma criança, né? Que canta a música Que eu fiquei indignadíssima quando eu ouvi isso Eu acho que eu vou começar a cantar Os fãs também Brisei e gostei Ô novinha Ô novinha Ô novinha Ô novinha do popão grande Do bumbum avantajado Ô novinha do popão grande Do bumbum avantajado Brisei e gostei Desse seu rebolado Brisei e gostei Desse seu rebolado Então vai No grave ela vai em cima No beat ela vai No beat ela vai embaixo Ô véi, eu acho que eu tô morrendo, viu? A próxima música é Grelinho Diamante Só que como ela é pesada Eu vou colocar o brega funk Pra ver se é menos pesada Eu já escutei o brega funk Eu escuto o brega funk Mas eu não lembro se fala palavrão não Pra mim tá falando palavrão ou não Enfim, não faz nem sentido Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, só instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai, vai A próxima é Preta Do MC Neguinho Essa música é de 2017 Mas eu estou escutando agora Ninguém tá nem aí Mas enfim Vou colocar o brilhinho É minha Quem for contra o nosso amor Que se venene na mordida Da própria maçã Vamos brincar de amorzinho Bom vinho, um fininho Esquece do mundo Nossa, essa música é muito boa, véi E eu tô Parecendo um véio aqui Que eu tô morrendo De cansaço Ô véi, olha minha pontufa É o cachorro Cachorro Que cachorro gay Não sou cachorro não É pantufa A próxima música é MC Rick Me jogou no lixo Nossa, eu fui procurar o celular ali, né Ei, pra quem não sabe Amanda, minha amiga Participou desse clipe Olha só essa coisa linda Cadê? Olha aqui a Amanda Maravilhosa Falou que eu não preto Que MC Rick é um cocô Só porque peguei sua amiga E a noite já passou Me jogou no lixo E a amiguinha Exitou Já que a playlist é minha Eu vou colocar uma música na BD Que eu tô viciando Calma aí Gente Véi, não liga Não liga Esse momento é meu Dá licença Dá licença Gente, desculpa Mas esse momento era meu De verdade E o que? A boa fui eu Terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da minha playlist Eu coloquei os funk nada a ver No final romantizei tudo Acontece, né, galera? Se você tá até aqui no vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal Que isso vai me ajudar pra caramba Eu quero ideias de vídeo Pro próximos vídeos Pra gente não deixar o canal parado Então comenta aí embaixo Ideia de vídeo pra eu gravar, beleza? Eu tô aqui suando Tá? Que não fez nada até aqui, ó Suando Sedentário do caramba Mas é isso Até o próximo vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E é isso, molequinho Eu tô enrolando aqui Que eu não sei mais Nem como termina o vídeo É isso, gente Acabou Bom beijo pra vocês Quem gostou, gostou E a boba fui eu Que quis acreditar Que era amor E a boba foi eu E a boba foi eu Tchau.